Participaram da visita o prefeito Sérgio Azevedo, o vice Flávio Faria, alguns vereadores e a imprensa. O evento foi aberto com a exibição de vídeos de segurança, a atuação da empresa Impostos no país e no mundo e ações feitas em benefício do meio ambiente. Desde 2014 nós temos dado exemplos de busca de novos negócios, desenvolvemos novos produtos, atingimos novos mercados, isso fortalece as nossas operações, demonstra para a comunidade que nós continuamos fortes e buscando a garantia de um futuro promissor. A gerência da empresa falou também sobre a inclusão de gêneros e a atuação das mulheres. Liderar 130 funcionários, alcoanos e outros terceiros seria um desafio para um homem assim como é para uma mulher. E que bom poder trabalhar para uma empresa que acredita na capacidade, acreditou na minha capacidade independente do meu gênero. Como eu comentei, se a gente olha para a sociedade hoje, somos 51% mulheres. E se você quer contratar bem, se você quer ter dentro do seu quadro de funcionários os melhores funcionários, você tem que dar a chance e contratar independente do gênero. Nesse mês de maio o Alcoa de Portas Abertas teve um diferencial. A empresa está completando 53 anos de funcionamento no Brasil e também em Poços, a primeira cidade a receber as instalações da unidade no país. Tudo começou aqui em Poços, em 1965, com a implementação da primeira planta da Alcoa aqui no Brasil. E ao longo desse tempo nós conseguimos colher muitos frutos e também darmos nossa contribuição para o desenvolvimento da cidade, da comunidade aqui na região. Então é um prazer enorme estar aqui, é um orgulho podermos, através do nosso programa Portas Abertas, que é um programa que estimula o diálogo da empresa com a comunidade, através desse programa, que é um programa recorrente em todas as nossas localidades, podemos fazer aqui esse programa especial no mês do aniversário de Poços de Caldas, da Alcoa de Poços de Caldas. Fiz questão de parabenizar, agradecer tudo que a Alcoa já fez, que faz e que ainda vai fazer, com certeza. A comunidade às vezes assustou achando que a Alcoa estaria morrendo na nossa cidade. Nós vimos hoje que não, muito pelo contrário. A Alcoa está se reinventando, se adaptando a esse mercado atual e com novos produtos e crescendo novamente. Teve a contratação já esse ano, conforme informado, de mais 40 funcionários e outras empresas também sendo contratadas terceirizadas. Hoje, a companhia atua em Poços com três segmentos, Bauchita, Alumina, Refusão, além da Central de Serviços Compartilhados, abastecendo unidades do Brasil e no mundo. A diretoria explicou sobre a reestruturação e a expansão da empresa na unidade Poços, com mais 40 contratações. Por isso que precisamos das operações fortes, para que continuemos essa parceria junto à comunidade. Relembro que em 2017, 1,3 milhão de reais foram investidos junto à comunidade. E temos também bons planos, bons projetos que serão realizados ao longo do ano de 2018. A história dela no Brasil está também envolvida com a história do nosso município. Ela sempre teve um papel importante na geração de renda, na geração da nossa economia. E essa reestruturação só vem a contribuir para que se possa avançar muito mais a economia pós-caldense. O presidente da Alcoa no Brasil comentou também sobre novos projetos da unidade no município. Nós temos aqui um centro de serviço compartilhado, com mais de 200 pessoas, que presta o serviço para todas as fábricas da Alcoa no mundo. Então, isso é uma forma que a gente consegue manter a atividade econômica, manter o emprego na região e continuar agregando valor para a sociedade numa planta que já tem 53 anos e parte de um recurso natural que é esgotável. Então, é disso que eu falo, da inovação e da resiliência da companhia, em manter essa atividade bem-sucedida e dando a contribuição para a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.